Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado, trazendo mais vídeos pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui Trazendo a quarta corrida da lista de jogos e a GoToRacing, hashtag 2 Então vamos lá, estamos aqui com o Snake, fala aí Snake Fala aí galera, tranquilo Estamos aqui também com o Luquinha Fala aí galera, beleza? Maluco E aí Gaguega? Brandon Oi Felipe Santos E aí galera? Breguete, viadinho E aí? Gugu Henrique Opa O Helmans E aí? Caio Souza E aí? E o Queiroizinho que parece eu quando era moleque Errou Então vamo lá, pronto pra jogar Tudo em riba, nada embaixo Essa corrida aqui, pelo que eu vi Simplesmente vai ser aquelas corridas de funny moments Que não vai dar pra terminar ela na corrida Que vai demorar pelo menos uns 75 minutos Não, Dado Pior que dá pra terminar Eu terminei primeiro, não sei como Naquele dia que eu ganhei Deixa eu ganhar essa corrida aqui também Não, não, isso que é legal Tá vendo aí né galera? Ah, dá pra terminar Todo mundo que jogou Todo mundo que tá jogando já conhece a corrida Só o trouxa aqui não conhece Aí depois os caras Nossa, Dado Você já toma MNC Nossa, Dado Você é isso Nossa, Dado Você é aquilo Lógico, velho Eita porra Não, Dado Aqui é o seguinte Eu vou te explicar o porquê Porque quando eu faço uma corrida Eu fico tão feliz Que eu consegui terminar ela Eu já quero chamar meus amigos Entendeu? E você nunca tá online Aí eu chamo quem tá online Ah, entendi E o... Aí você chama quem tá online E aí você joga uns 70 vezes Porque ah, uma vez eu ganhei Outra, não sei quem eu ganhei Então tipo assim Não é só jogar Não, não é 70 vezes Não É 70 É 71 né? É 79 É 70 É 50, 40 Até eles encheram o saco E falaram Porra, nega Não aguento Falou Tá porra, mano Não aguento jogar mais 10 Puxa chata, mano Mais briguetes Chata é o caralho Chata é o caralho Eu vou pagar todo mundo Pra falar bem Todo mundo dando dislike Chata, chata Chata pra caralho Ah, e o bagulho é da hora Que você é ponta a ponta o fantasma Só que na hora que o cara vai dar respawn Nossa Ele acaba Fudendo a sua vida, tá ligado? Ele quica Ele quica em cima de você Que nem aconteceu no PS4, velho Quica na pica Quica na chota Ela senta, rebola Na chota No pau Perninha O Dato vai fazer um menino aí Que falou muito bem Falou pra você Que a mãe dele brigou Porque se xingou É Não pode Tadinho Quica, quica, quica na latinha, velho Quica não é palavrão Quica é palavrão Que tomei no cu? Porra, eu faço esse troll e tomo no cu Olá, velho Oi, Gil Ah, vai tomar no rabo As duas primeiras ali tem que ser A zero por hora Depois você pega o resto Vamos lá, então Vamos prestar atenção Em que lugar, Dato? Eu estou em oitavo O Dato, você acredita É que eu nunca terminei essa corrida Como assim? Sempre tomo NG Sempre tomo NG Nessa corrida Nunca consigo terminar Caralho Não vai ser eu que vai ganhar hoje aqui Vai ser eu? Mentira Peguei o checkpoint É no chão o outro? Ah, olha o no que A justiça Outra no chão não, né? Não Tem no chão, mas demora Ah, é, pô Peguei o segundo checkpoint no ar aqui Peguei o segundo checkpoint no ar Ah, mano O Ziki Ah, eu perco o Dato Vai ver se pode E aqui eu, Ketro Stank em posição Estou em sétimo agora Eu estou em quinto Eu estou em quarto Só para avisar Será que eu vou ganhar a primeira vez? Aperviado Uhul Espera que eu não vou tomar Não, não, não Caiu, mano Caralho Caralho, velho Estou em terceiro aqui Eu estou em oitava Gente, não passa, merda Aquele dia eu batei de primeira, mano Como é que eu erro tudo agora, velho Puta que pariu Nossa, já estou no chão Já estou no chão, hein Ah, caralho Ah, eu estou aqui em cima ainda Não sei se é checkpoint, muita coisa O que está acontecendo ali? A buzina aparece do meu carro Mas se for minha mãe Ela vai esperar na chuva Que eu estou gravando Ah, você pode Eu estou gravando, velho Não posso largar a gravação Dato um passo para ser Ah, mano Vai se ferrar, velho Que merda Fiz a curva certinha Você está punindo, mano Caralho Caralho Quem foi que me passou? Quem foi que me passou, velho? Que eu não... Ah, não, não, não Pode ser direto Eu vou dar dislike, mano Só me raios Porra, que amigo Estou lá, eu sempre É a curva da galera E a galera dá dislike Na minha corrida É vinte e eu estou brincando Estou brincando Corrida de bosta também Pior que não é não, Snake É boa a corrida Gostei, parabéns É porque ele conseguiu passar Sabe, Snake? Não, não, não É uma corrida É uma corrida simples, velho Não posso fazer nada Porque você não tem habilidade, maluco A única coisa que você sabe Da sua vida é gaguejar Não, tá Feia, 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 feia Eu consegui um palco Olha o tal Ah, cara Passei Chupa, Snake Eu sou o melhor do mundo Nas corridas Só que não Cara, vem a câmera do Snake Vamos ver, Snake, Coco Snake, Coco A câmera do Snake é tão ruim Que nem carrega, velho Nossa, ele ainda está nos montanhas Passei Passei Não Ah, passei Ah, o Snake pegou e morreu O que você fez, Snake? Não sei, também quero saber Morreu Errou Errou Vai, Snake Vai, Snake Vai, Snake Não vai dar não Não vai iniciar Não vai não Você está em quinto Besta Quando você terminar Quando você terminar Ah, nossa Nossa Nossa, Snake Não acredito que você fez isso Você quis fazer isso mesmo E conseguiu pegar o checkpoint? Não, né? As ideias do Snake Em vez de fazer o contorno ali Que retardado Não Olha o Snake Oh, Snake A gente é amigo Assim, sabe Não termina não Maluco, você está em nono O Snake está metendo Antes do que não está ouvindo O maluco Só para afundar a vida do maluco Nossa, o maluco ainda está nos contêiner Que cocô, velho Que lixoso Olha que lixo, velho Então é isso, galera Não vou esperar esses caras terminar não Senão meu HD vai acabar Não, não, não Não vou esperar não Não, não, não Terminei Terminei Passei Passei O maluco já tomou o NC Já, filho Ainda está lá o Snake passando O Snake não vai conseguir passar não Ah, Pikachu Então é isso, galera Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Eu favorito esse vídeo Não é inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva É, meu Toda hora a mesma coisa, velho Foi falado na hora que eu estivesse Dando as considerações final, cara Pronto Porra, mano Pode falar Então é isso, galera Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Eu favorito o vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não pode perder o meu conteúdo Também as PSGT A qual faz parte Queria mais uma vez agradecer A todos vocês Desejar muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Chupa maluco Que tomou NC Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui